Volta para o Pai, ó ovelhinha de Cristo, ó ovelhinha de Jesus Cristo, que por algum motivo te desgarrastes do rebanho, volta logo para os braços do teu pastor, que com muito amor no coração e de braços abertos te aguarda de volta e tudo o que necessitas para seres novamente felizes já está preparado na casa de teu Pai amoroso. Todos os dias o Senhor olha para o anel, para os vestidos e chinelos que já estão reservados para o teu retorno e anseia muito poder presentear-te com eles o mais breve possível, pois sabe que perdida no mundo está sofrendo e padecendo, em algumas ocasiões com o frio e em outras com o calor e claro, também com a fome, com a sede e com o desconforto das noites mal dormidas. Enfim, o Pai sabe que nas distâncias e confins desta triste separação, longe do legítimo curral das ovelhas, onde tens tudo para o teu sustento, tua alma geme e grita, pedindo por socorro. te arrependas dos teus pecados, busca viveres uma nova vida e venhas outra vez, ó ovelhinha amada, caminhares pela senda divinal ao lado de Cristo Jesus, amparada e dirigida pela luz que aos céus te conduz, sem lançar-te em rosto as mazelas do passado, cuidando de ti no presente e te reservando um futuro de radiante e esplendorosa glória. Por esta terra espalhadas, há muitas e boas igrejas, comunidades que, ungidas pelo Espírito Santo, vão te acolher carinhosamente e ali, cercada por outras ovelhinhas que com temor servem a Deus, tua vida será restaurada, tua alma iluminada e teu coração mais uma vez como um cálice, transbordará de alegria por poder receber novamente a visitação do seu Criador. Quando voltares e onde estiveres, não mais olhes para as religiões e nem idolatres placa de igreja nenhuma. Tendo esta nova e sábia visão, descobrirás o seguinte, a religião pura e imaculada para com Deus o Pai é esta, visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e guardar-se da corrupção do mundo. Se assim fizeres, ó ovelhinha de Cristo, não mais viverás às sombras dos homens, mas a luz do verdadeiro Evangelho de Cristo e não mais encontrarás em tua vida motivos para te afastares do Pai Celeste e sim para segui-lo e servi-lo para a salvação de tua alma e da alma de todos aqueles a quem tu amas e tanto queres bem. Amém. 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 Amém.